Para que os turistas possam programar melhor as viagens ao Brasil, foi lançada uma coletânea em português, inglês e espanhol. No material, pode ser consultado, por exemplo, destinos e atividades de ecoturismo, pesca esportiva, sol e praia. O Brasil é um país continental não só na dimensão territorial, mas também em oferta de turismo. O país tem belezas naturais, sol, praia, montanhas, selva, além de contar com atividades culturais para encantar turistas nacionais e estrangeiros. Para que os visitantes possam programar suas viagens, o Ministério do Turismo lançou uma coletânea em português, inglês e espanhol, que traz manuais de segmentos turísticos no Brasil. Ela mostra o ecoturismo de aventura, o turismo náutico, a pesca, o sol e praia, turismo rural e turismo de negócios. O lançamento dessa cartilha, nesse momento, é importante e vai auxiliar, com certeza, a grande parte desses turistas que vêm chegando. Mas não foi só o turismo doméstico que cresceu. De janeiro a novembro deste ano, os turistas estrangeiros deixaram no país mais de 6 bilhões de dólares e o Brasil comemora. Mas eu acho que isso ainda é muito pouco a nível de Brasil. Nós podemos ir mais adiante e, com certeza, o país tem belezas naturais e potencial para suportar uma quantidade muito maior de turistas brasileiros. Para o próximo ano, espera-se um crescimento em torno de 20% no que foi verificado este ano. Nós já temos pacotes para as férias de janeiro quase que esgotados, já temos pacotes para o carnaval, que o pessoal já está procurando bastante. Então, a demanda está bastante grande até o carnaval. A coletânea está disponível na internet, na página do Ministério do Turismo. A coletânea está disponível na internet, na página do Ministério do Turismo.